Ao vivo, Corrozão, Pancada Louca! Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa E dessa vez nós dois separamos Hoje eu vou pro teto Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa E dessa vez nós dois separamos Ela já desconfiada Eu estava ligando E criava minhas coisas Minha roupa andou gerando Pegou o computador E entrou na internet Quase dou meu notebook WhatsApp e o Facebook Descobriu as periguetes Hoje eu vou pro teto Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa E dessa vez nós dois separamos Hoje eu vou pro teto Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou pro teto 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 Ah, 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 ah